Eu sou o maior de São Paulo até no Instagram. Mais de 6 milhões de seguidores. Só isso? Eu tenho quase o dobro. Ah, mas tá certo que minha torcida é muito maior. A minha torcida é muito maior. Isso aí é um banco de modinha que segue pra dizer que é torcedor. Relaxa, não precisa ficar com inveja. É que você também apareceu pro futebol nos anos 90. É normal ir crescendo aos poucos. Um dia você chega até mim. Eu não ouvi isso. Eu vou te mandar a real. A maioria dos seus torcedores tem dois times. Você e outro. De frente aqui no Coringão, que a galera é fiel. O choro é livre. Respeito o mais querido. Que é um exemplo? Ronaldo Fenômeno. Dizia que era flamenguista e virou corintiano. Nossa, tô muito preocupado com o Ronaldo Fenômeno. Você que tem que agradecer a ele mesmo. Ele te tirou da várzea? Se ele estivesse contigo, talvez hoje você teria um estádio. Sai daí, minha casa, minha vida. Vai pagar o que tu deve pra caixa. O meu estádio é o maior do mundo. O Maracanã não é teu, hein? Lembra que tu paga aluguel. Engraçado que há um tempinho atrás você não tinha nem estádio, nem libertador. Aí ganha uma, beleza. Enquanto eu, eu ganhei duas e vou ganhar a terceira. Me diz quem é maior. Nessa coisa de libertadores eu concordo com você e vou torcer pra você na final. Agora em relação ao mundial, eu tenho dois. Fala sério que tu conta aquele negócio lá de 2000 como mundial. Você conta o brasileiro de 87 que é do esporte. Do esporte o que? O 87 é meu. E o mundial de 2000 é meu. Crianças, parem de brigar. Senão vou deixar os dois de castigo. Desculpa, papai CBF. Eu vou falar pra minha mamãe Globo.